Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui conversando com o pesquisador da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Júlio César de Souza, que trabalha na área de entomologia e vai conversar com a gente um pouco aqui sobre as principais pragas do cafeiro. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Estamos à disposição de todos vocês. Júlio, hoje nós estamos aqui no Núcleo de Estudos em Cafeicultura, onde você vai apresentar uma palestra para os alunos aqui do NECAF, onde você vai estar abordando as principais pragas do café. Hoje em dia, as principais pragas do café, o que nós estamos tendo aí? Bom, ou seja, inicialmente eu quero lhe dizer que as pragas são uma realidade de cafeicultura brasileira. O mais importante é que elas estão sendo estudadas há 38 anos. Então, para nós é importante, por quê? A pesquisa dispõe de praticamente todos os resultados para limitar os pontos de estrangulamento pelas pragas na cafeicultura brasileira, que é a maior cafeicultura do mundo. Então, muito se avançou e, permanentemente, nós continuamos a fazer um monitoramento dessas pragas para fazer um sistema de alerta aos cafeicultores. Então, das pragas mais importantes, em termos de café arábico, no Brasil, são o bicho-fileiro, a broca do café, e em algumas regiões, a cigarras que estão com o cafeiro, com ênfase na espécie maior, que é a espécie que exata-gibes. Então, isso é o café arábico. Existem outras pragas também secundárias que, de algum modo, podem causar, de algum prejuízo em determinados feijões. Por exemplo, mosca branca e café, algumas lagartas, a lagartilha ataca as frutas das frutas das frutas. Então, todas essas pragas vêm sendo exaustionamente estudadas e a pesquisa já dispõe de resultados para atendendo todas essas demandas dos nossos catapultores. É um país tropical. Basta dizer, nós temos café, por exemplo, na Bahia, no clima quente, onde o bicho-fileiro lá é direto das condições de um clima ameno. Lá na Bahia, o oeste da Bahia, o bicho-fileiro ocorre o meu dia no centro, 365 dias do ano. Aqui no sul de Minas, o clima é ameno, com uma praga importante, mas é menos importante, com menos prejuízos, comparativamente com a frutura do oeste da Bahia. Então, todos esses aspectos são estudados pela pesquisa, nós já avançamos muito. Para o café no Cundivão, especificamente, é importante também entrar a prova do café, que é muito importante. Algumas coxonilhas, que há tapas rosetas também, causando prejuízos consideráveis, principalmente no Cundivão do Espírito Santo, e também na lagartinha das rosetas, onde essa lagarta, que é um micro-lipidópolis, onde a lagarta, ela corre, consome chumbinhos e chumbos das rosetas. Então, essas pragas já foram e continuam sendo estudadas exaustivamente pela pesquisa. Perfeito. Hoje, com esse movimento de certificação de produção sustentável de café, a gente vê que realmente os produtores passam a estar trabalhando o manejo integrado de pragas, que sempre foi muito preconizado pela pesquisa para ver aquele nível de dano econômico, aquela coisa toda. Você sente que isso aí está ocorrendo realmente uma evolução em termos de cafeicultura de forma geral, ou realmente é só para aquele segmento de quem está fazendo café certificado, café especial? Então, Sérgio, a realidade do Igro é que, praticamente, só para os grandes produtores de café, para as grandes fazendas e, principalmente, para as fazendas certificadas. Eu gostaria que, muito triste, vão pesquisar o porquê. O pequeno, o médio e o grande também, se deslocuzarem, se desmontorarem as pagas das suas lavouras, usarão menos proteção no agrícola, que é muito importante. Menor produção ambiental e menor produção que se tem a buscar hoje na cafeicultura moderna. Perfeito. Amanhã, depois de amanhã, na Espocafé, você vai estar trabalhando numa clínica lá, atendendo cafeicultores e também técnicos, extensionistas, falando sobre praga de cafeicultura, de cafeicultura arábica. Como é que vai ser essa clínica lá na Espocafé? Bom, antes de falar da clínica na Espocafé, eu gostaria de falar o seguinte. Na palestra de hoje, o mais importante como jovem aqui é levar ao jovem todas as informações disponíveis até hoje na cafeicultura com relação às pragas. São as informações atuais. Com relação à palestra de hoje aqui no mercado. Especificamente, lá na Espocafé, o mais importante para o cafeicultor, ele terá, que é o usuário da pesquisa, ele terá contato direto com o pesquisador. Se o pesquisador fazer pesquisa, ele examina quem? O usuário da pesquisa, que é o cafeicultor. Então, ali nós estaríamos disponíveis das 8 às 17 horas, onde os cafeicultores tirarão dúvidas com relação às pragas, às doenças e nematóides também. Então, é muito importante que o produtor, ele tem que ficar sabendo que a pesquisa existe para ele. E que ele deve realmente, com os testes e informações, e nós estaremos lá, já falei, das 8 às 17 horas, de quarta a sexta, atendendo os cafeicultores individualmente ou em luz. O mais importante, o cafeicultor, procure uma orientação técnica. Não tenha dúvida sobre a febrança. Perfeito. Júlio, outra coisa é o seguinte, você falou num ponto importante aí, que é o produtor estar junto do cafeicultor e o cafeicultor estar junto do pesquisador, né? Muito importante. Então, o pesquisador, essa conversa entre pesquisador e produtor nos dois sentidos, né? É muito importante porque, sério, o produtor, ele pode levar para o pesquisador um problema no campo. Isso aí geraria, pode até gerar um projeto de pesquisa. Então, o usuário da pesquisa, ele vai levar informação para o pesquisador, que está, então, ou na universidade, ou nos autopesquisa. Nós vamos muito ao campo. Mas, naquele universo de produtores, nós não temos condições humanas de atendê-los individualmente. Então, a espocafé é uma forma muito importante para que o produtor, ele mantenha um relacionamento íntimo com o pesquisador, buscando soluções e levando problemas também para os nossos pesquisadores que gerarão, então, darão origem a nossos projetos de pesquisa. Isso é muito bom porque isso aí vem ao encontro da filosofia do Polo de Excelência do Café, né? Da UFLA aqui, que o Edinaldo é o coordenador, e também da nossa comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira, que tenta aproximar o pesquisador do cafeicultor, né? Então, isso aí realmente é muito importante a gente estar destacando porque você sempre foi uma pessoa que esteve muito próximo do cafeicultor e a gente acompanha o entusiasmo que você, sempre nessas clínicas dos dias de campo, tem atuado junto da cafeicultura aí. É, é muito importante, primeiro, eu sou pesquisador de 37 anos, eu sou uma pessoa de sorte, eu sou um pesquisador, eu fui escolhido, porque é muito importante, na sua profissão, você gerar tecnologia e conhecimento para aprender o próximo. Então, o cafeicultor é o nosso próximo, quando eu dou, dei, estou dando, tem dado, me dando toda a minha vida, todo o meu trabalho em vídeos dos nossos cafeicultores. É muito importante, então, eles são a figura, eles são, os cafeicultores são a figura mais importante, então, para o pesquisador. Perfeito. Eu queria agradecer, então, esse tempo que você teve com a gente conversando aqui, né? Nós vamos estar publicando isso aqui no blog do Polo de Excelência do Café e também na Comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira e deixo um minuto final aqui para você estar encaminhando uma mensagem para a cafeicultura do Brasil aí. Bom, primeiro, os preços milionários, isso aí já levou a pastral dos nossos cafeicultores. Muito importante. Segundo aspecto. Procurem fazer manejo integrado de pragas através da redução do uso de defensivos agrícolas, exemplos de selicidas e flujicidas, eudicidas também. Então, eles são os sumos modernos e importantíssimos, mas devem ser utilizados, devem ser aplicados de maneira racional. Então, para que isso aconteça, nós, da Equalim, nós estaremos à disposição do nosso cafeicultor, de todos os cafeicultores, na clínica do estande da Equalim, de quarta a sexta da Expo Café, de 16h e 18h, das 8h às 17h. Então, nós estamos lá esperando todos os nossos cafeicultores. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço! Um grande abraço, senhor. Um grande abraço.